O Ministério da Educação deve divulgar até o final da tarde de hoje o gabarito da prova do Enem Digital 2020. A nota final do participante depende de um cálculo sobre o conjunto de respostas e será conhecida no dia 29 de março. No site do Inep será possível ter acesso às respostas.